é balenciaga é para mim não é só do bongle porque tem cámaras meu artista tem essa balenciaga quanto é que custou essa balenciaga vai na internet não posso falar vamos pensar que é bongle esse cinto são dois artistas que tem aqui angola geriu-se um triunfano e o tempo da leste do futuro esquece velho a minha competição eu não está com chuva mas é oferta pra mim? vale bote dá tudo obrigado mano obrigado tamo junto rapaz é que é muito grande também não nos assisti o pai profeta a noite de dislike do pai profeta o pai profeta é o gato e o tudurista é o gato derrubou meu vídeo o que é que disseste não entendi o tudurista é o pai profeta é o gato sim mas o significado cuidado com a mesa e essa é a mesa e essa é a mesa e esse eu não sei mais o que que tá acontecer aqui agora é só que não é que o pai por feita tá usado tá pegando nossos vídeos e ele pega nossos vídeos coloca lá a música dele no fundo a dizer que a música dele que tá tocando a roupa não a música dele não tá tocando a roupa não mas ele tá fazer bochola quali shows e cantar na casa do fulano show o problema o problema o que é o carnaval todo desmascarado não fica assustado misturo essa vai de novo a sua carreira que eu não vou chegar na brincadeira não pensa que é bem o rádio ouvinte e audiência boa tarde bem-vindos a mais uma entrevista na sua rádio ouvinte desta vez tem uma entrevista para falarmos sobre carreira tá vamos falar sobre a carreira de dois elementos estão cabo por conta de um projeto que os mesmos têm eu tô a falar do DJ saio que está aqui conosco bem à minha frente e o quem da oeste tá então eles têm um projeto e a música foi lançada 21 de maio com título gol já está aí a tocar no já está no prato musical já está bem no fundo e portanto nós vamos falar um bocadinho sobre a sua carreira dos mesmos este projeto e procurar também entender sobre projetos futuros DJ saio boa tarde bem-vindo à rádio ouvinte muito gosto de ter aqui boa tarde boa tarde obrigado muito gosto de ter aqui e agora o quem da oeste boa tarde quem da oeste bem-vindo à eu não vou gravar com você não vou gravar com você não vai gravar com você não vai gravar com você não é só pode partir a mesa 10 Eu não sei mais o que está acontecendo aqui agora, que surpresa foi essa então. Isso que não é isso. Tem um bom look? Não sei o que é. Coleta anti-bala? Mas isso que então? Você vai atrás de granada? Tem que ter cuidado com esse homem. Controle os equipamentos. O que? O que? O de Kendall West não virou em Angola! Estou a ver uma senhora aí. Kendall West. Mas que surpresa é essa? Só para dizer que Kendall West não usa roupa que tem muito visto pelas pessoas. Tem que ter sempre uma novidade porque eu não pego roupa hoje ainda. Eu sou americano. Vendo as bandas a tua roupa? Ou fazes tu mesmo? Eu faço arte, boa arte. Faz as minhas roupas. Eu, a minha equipe, desenhamos as roupas. E aqui está Kendall West number one em Angola. O único que não repete duíte. Isso ainda não é nada. Ok. Estamos a ver que não é nada mesmo. Então, qual é esse projeto, o DJ Sayo? Nós temos um projeto junto com o Kendall West, o DJ Sayo. Eu me juntei ao Kendall West e tiramos o som. Que a música que está a tocar na rádio, graças a Deus, está a tocar na rádio. E estamos a receber muitos vídeos. Muitos vídeos de fora. Da Romênia, Paris, Portugal. Nós temos esse material todo. E a música está a entrar, graças a Deus. Está tudo a correr bem. Oh, maravilha, maravilha. E por que é que decidiste te juntar ao Kendall West, sendo um homem bom e reverente? Olha, eu já trabalhei com o Kendall West num projeto meu. Que eu fiz, que eu trabalhei com os Pink, dois tortillas, Vanessa Apetitosa. Eu peguei o Brasil, juntei... O Kendall West está muito nervoso. Juntei Angola e Brasil. Mas o Kendall West, ele que deu o coro da música. Quem criou foi o Kendall West. Então, depois nós fomos só falando. E houve uma situação que o Kendall West criou uma identidade. O Kendall West a fazer cenas dela só. Porque já trabalhava num grupo. Umas cenas dela só. Depois ele me puxou. Por acaso ele não queria fazer esse projeto comigo. Ele me puxou e eu lhe disse que eu não estava na altura de fazer um projeto. Ele procurou outra pessoa para fazer uma cena com ele. Mas a pessoa que ele procurou não estava a dar certo. Ele procurou um DJ que não estava a dar certo para trabalhar com ele. E aí ele depois me fez um sinal novamente. Eu falei, rapaz, meu puto, vamos bombar. Vamos, vamos bombar. Kendall, e como é que surge aí essa... Como é que surge não? Como é que é trabalhar com o DJ Sayo, Kendall West? Pô, trabalhar com o DJ Sayo, como ele acabou de dizer, que já nos conhecemos, né? Antes. Que não foi aqui. Foi mesmo na América. Na América de onde? América mesmo, na América mesmo. Eu sou a vida da América. Eu não sou daqui. Eu sou o Kanye West. Eu sou o Kanye West. Eu sou o Kanye West. Você compreende? Sim, bem. Sim, bem. Então... O Kanye West estava a preparar um álbum, né? Sendo o Kanye West estou aqui. E... E... Estive com o SEF. Tudo começou na venda do SEF. E aí... Eu viralizei na venda do SEF. Pra quem não sabe, lá em casa. Eu sou aquele Kanye West que apareceu com o SEF. E deu aquele sangue na venda. E aí, então... Epá... Eu... Vim com uma estratégia que tipo... Essa é a minha imagem. Porque nós estamos num país que, às vezes, a imagem é muito mais importante do que o talento. Ok. Então, comecei a crescer com a imagem, com as minhas irreverências. Criar cena. Roupa de saco. Biquíni de saco. Sapato de saco. Roupa de capim. Tudo isso. Então... Viralizei com a história da cena. Então, eu estava a precisar de uma música. Eu estava a dar conta que o país onde eu estou é muito assim, um pouco pobre. Em termos de tipo de te convidar em uma atividade. Em termos de imagem. Ok. Então... As pessoas estavam a me aconselhar que eu tinha que fazer música. Eu disse, não. Eu só faço rap. Não. Faz uma mistura. Traz algo juntas. O América e o Kuduro. Algo que é nosso. Que tem a ver com a nossa cultura. Isso. Esse projeto que ele acabou de me dizer. Porque quando eu dei o coro da primeira música, do primeiro projeto, eu estava aí na América. Muito bom. E na América você estava de que cidade? Eu estava na cidade de Chicago. Chicago City. Ah, é? Yes. Isso. Oh. Não são as figuras públicas de Chicago. Não. De Chicago, tem o Travis Scott. Tem um playboy kart. Entre dólares. E... Alguns não podem... O custo de vida lá é difícil? É acessível? Não. O custo de vida é muito fixe. É muito fixe. Mas aqui em Angola que boa gente quer sair. Epá. Porque eu tenho que ajudar mesmo a tirar pessoas aqui. A minha presença que tenho que fazer tirar muitos Kuduristas que estão a passar mal. Ah, é? Yes. Nem passaporte se tem. Já estou a tratar com os passaportes de alguns Kuduristas. Alguns já se calhar vão estar aqui. Vão pisar aqui. Epá. Sim. Oh, é duro. Falando em Kuduristas, há uma situação que vocês estão a ver com o Pai Profeta. O que que disseste? O Pai Profeta é uma coisa do Pai Profeta! O Pai Profeta é a gato! O poder do gato! O poder do meu vídeo. O que que disseste? Não entendi. O poder do Pai Profeta é a gato! Sim, mas o significado é? A dúvida é uma coisa do Kudurista, é uma coisa do Pai Profeta! E vai, diga em Angola. Nós vivemos uma situação que aconteceu aqui. E nós estamos a receber vídeos por fora, da forma que eu disse, da forma que eu disse o primeiro. É que o Pai Perfeito está a usar e está a pegar os nossos vídeos. Ele pega os nossos vídeos, coloca lá a música dele no fundo, a dizer que a música dele que está tocando é a roupa, não. A música dele não está tocando é a roupa, não. Mas ele está a fazer boi-chola? Quais shows? E cantar na casa do fulano é show? Alemanha, ou não? Não! Não. Ele se está a fazer show, ele não fez shows. Porque nós, eu vejo, quando outras pessoas vão fazer shows, né, no país do outro, a gente vê. Ok. Então não está a fazer show? Eu ainda não vi show dele. Ele a fazer show, eu ainda não vi. Vamos depois falar sobre isso e sobre os futuros projetos. A música Gol, o que vocês falam da música? É assim, a música, nós, tem uma letra, né, uma letra fixe, graças a Deus, a letra fixe, em que nós pegamos a América e juntamos aqui com a Angola, está a ver? É, nós queríamos, é, se as pessoas que vão ouvir a música, eles vão se perguntar, se o Kenda West faz Kudur, se faz Rapa. Ok. Ok. Porque o Kenda West dorme muitos músicos daqui. Ah, é? É, principalmente no estilo Kudur. Aqui tem muitas músicas que não cantam. Não cantam? Não. Aqui tem muitas músicas, aqui que não cantam. Então, então. O Kenda West canta. Tá bom, nós antes de irmos para o intervalo para ouvir a música rápido, vamos pedir para o Kenda West, mesmo já que você falou isso, vamos pedir para o Kenda West aqui dar um cheirinho da estrofa. Gol, 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 qual é o problema? Gol, 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 qual é o problema? What? What? Entramos tipo carnaval, todos mascarados, não fico assustado. Misturo essa vibe nova, faço carreira. Tipo, diz, eu não vou, não sei, não vou, não sei, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Vai com carnaval, DJ saiu. Gol, 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 qual é o problema? Yeah, bom, 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 bom. Vamos para o intervalo para ouvir a música com o título do gol, na voz do DJ saiu e Kenda West. Para então, depois voltamos para falar sobre projetos futuros. Boa escuta, até já. Valor, gol, 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 qual é o problema? Valor, gol, 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 qual é o problema? Entramos tipo carnaval, todos mascarados, não fico assustado Misturo essa vibe nova, faço carreira, o títico DJ é malvado Eu cheguei na brincadeira, vão pensar que é bian, bian, bian Eu sou o Kenda Fê Mondenga, DJ KM no beat e matou Vai com o Kama, DJ saio, Tony Groove Go, 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 qual é o problema? Go, 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 qual é o problema? Por número 1, Danete What? What? Que suque? What? 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 Qual é o problema? Let's get it, let's get it, let's get it, more people, let's get it Let's get it, let's get it Let's get it, more people, let's get it Let's get it, let's get it Let's get it, more people, let's get it Let's get it, let's get it Let's get it, more people, let's get it Ouvindo de volta a entrevista com o DJ saiu na rádio Kenda West Tivemos a ouvir a música com o título Go Na voz dos dois, dos mesmos É um projeto que foi lançado a 21 de maio E vamos aqui agora saber se temos uma cena aí, uma EP Eu estou a preparar uma EP Na qual nós vamos fazer dois projetos com o Kenda West Já tem esse disponível Que será a música promocional do EP do DJ saiu Kenda West E temos a próxima música já ia ser já cozinhada e já brevemente também sai Qual é a música? Qual é o título? Ainda não temos o título da música Ok, então vocês, é uma... Ô Kenda, é uma cena que vocês vão sem tempo de fim Já, é uma cena onde o trabalho está seco e olho Vai começar a complicar um bocadinho Não, espero que isso não aconteça Porque, e também como eu já disse Que nós estamos a preparar cenas com a minha equipa, né A equipa de Kenda West está a preparar um trabalho novo E que na EP vai encostar o DJ saiu Porque eu fiz parte, né Ele me recebeu E no momento que eu estava a precisar E também como estava a precisar Eu sei que ele vai me receber Vai encostar na minha EP Que é a equipa de Kenda West Está a preparar com alguns artistas também E aí, então, mas O nosso filho nesse momento É mesmo esse que está aqui Que acabou de nascer Que Angola precisa dançar essa música Porque essa música é um sucesso As pessoas pedem música Então, está aí a música Está aí a música boa A música tem bom beat E falando em misturas Há muita gente que diz que esse tolo De tapar o rosto foi muito inspiração Muito por conta da inspiração Tem que falar de boba O primeiro de boba é Ufec De boba, Ufec Eu estou muito acima do de boba Muito, mesmo, muito E ele está consciente disso E quem te vê duvidar Começou primeiro? O de boba começou primeiro Eu respeito a trajetória do de boba Uau É uma luta que Todos nós estamos em procura Tem G E para sermos respeitados Tem mais De boba Passa na rua Todo mundo já está consciente Aquele de boba E também Graças que O Kenny West também apareceu Só tu há três meses Já se fala de Kenny West As pessoas já tiram foto Então Termo, cantando Eu canto mais que ele De grupo Mais do que ele Calma Deixa Vamos falar que tu tens acudido Me diz uma moza Uma moza que de boba cantou Uma moza? Sim, que de boba cantou Você conhece? Não 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 confunde De que 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 De que que de PC Tipo aquele Aquele que ele Como que chama aquele? Aquela animação Não é cantor Sim, vamos falar de cantar Criança não pode estar triste E muito menos Se sentir sozinho Tens a jupe Olha sua bochecha E o Kendall Wester Aqui pertinho Levantado e vendaçar Vamos estudar e brincar Mantendo foto no chute Todo filho Fala a música Fala a música Estressado Fala a música Não, você mesmo Depois quando for em casa Eu canto Ele canta E para quem sabe Um dia Se eu me encontrar com ele De boa Gostaria de fazer Que ele Gostaria que ele Também participasse Um Fiat Um projeto Porque vamos mexer com Angola E isso é bom Angola vai gostar Uma união De Kendall Wester E quando pensas Em tirar a sua máscara? Epa Já não vai Eu vou pensar Quando você me meter Em Codiboba Eu tiro Ele também tem que tirar Ele se tira A fama acaba Eu vou continuar Ser Kendall Wester Por que? Eu sou a rede de gripe Eu não boto só com música Com roupa Vê que eu vou apresentar Agora Vê que eu estou com O Codiboba também Estou buscando as queixas? Não, não, não Calma Então O Codiboba também grifa É que De mecânica Depois do Kendall Wester Surgir Começar a vir com essa coisa Que brilha Enquanto nós vamos usar Aquilo comum Pinjama Mas talvez eu estou dripe Boa de dripe Tá, velho é boa mesmo Ouve Nós estamos já quase no final Da nossa entrevista Então quem quiser ouvir Essa música O que é que deve fazer? A música está disponível Em todas as plataformas digitais Todas já Eu sou o Didier Velho É um velho 100% do Bacongo Não tem que estar aqui Estou aqui Li aí agora Eu sou o Zaiô Não tiramos a música É Bacongo de onde saiu? Eu sou do Soi Eu sou da província do Zaire Município do Soi Tá bom Então nós quando nós fizemos a coisa É Mussorong? Só 100% Até você sabe Então nós não estamos informados Tem que ser Então nós quando nós estamos a trabalhar Eu não trabalho empiricamente Vou aprender uma coisa Quando não vais fazer Bem melhor não fazer Ok Então deixa Deixa a outra pessoa fazer Nós fizemos a música Fizemos o vídeo A música está muito boa Quem produziu? Acaim Acaim Ah não E a música É o melhor que duro de momento É o melhor que duro de momento O que está acontecendo aqui? As pessoas só não querem As pessoas estão a ouvir a música Porque em todo o sítio Nós estamos a passar Todo mundo Não, já ouvi a música Não, já ouvi a música Não, já ouvi a música A música está a entrar Ah, ok Ninguém tem pressa Tá bom Quer dar um cheirinho também A tua estrofa? Não, eu por acaso não canto Eu canto mesmo Só quem dá o é Então você faz o que? É só aquele tipo DJ Eu sou o DJ Tipo de Meland Só faz o seu produto Faz os mambo aí Yes, na vez Que go Você falou tudo Tá bem Eu sou o DJ O DJ Tá fixo Contacte então Para qualquer atividade Qualquer feat Que eu quero fazer com vocês O que mais? Abraços aí Cumprimentos Nós estamos a nos despedir E redes sociais Tem aí Contacto para shows Tem o 923 26 0315 Quem dá esse Dá aquele outro número 926 72 85 34 Repito 926 72 85 34 Nós estamos a trabalhar Com esses dois números Agora Redes sociais Todas as minhas redes sociais É DJ Sayo Ok Porque eu sou o único aqui Já não existe Um DJ Sayo aqui em Angola Já não existe Não, também nunca ouviu Eu sou o único mesmo Não é só de nome É mesmo também De estilo De trabalho Eu toco o mesmo De tocar tudo Eu já fui DJ de TV Todas as vibes Eu toco todas as vibes Eu já fui DJ de TV Então vais tocar Eu já toquei em várias casas noturnas Não, tá bom Muita gente Eu já saí daqui Para fazer invento em Benguela Outras cidades Não, mesmo para tocar Também podem ligar para aquele número Podem ligar para aquele número E vão gostar Você é pai grande Tá bom Então estamos a nos despedir É só para dizer Seguem o Kendal Westin Number One em Angola Nas redes sociais TikTok Instagram É só para dizer Que atingimos 12 mil Seguidores Na página Nosso Facebook Em três meses Também atingimos 6 mil Seguidores No TikTok Também ontem Há três meses Então estamos a caminhar bem Muito obrigado O povo angolano Porque eu tenho ainda Muita coisa para dar Esse ano Já não temos nada Para ninguém Todos que eles vão trazer Aqui É irmãos antigos Não tem inovação O povo quer inovação O povo quer inovação E dou graças Que as crianças Agora quando me olham Já não correm mais E olharem como bruxos Como nós crescemos Oh, oh, feixeiro Já não As crianças me abraçam Pensam que é Homem-Aranha Ou Batman Então isso é bom What? Abraço O Nandinho Ele bruxo Abraço Vai para o Malone Abraço Vai Black Sea Sem esquecer O próprio DJ saiu E o próprio A pessoa que está me entrevistando O povo angolano A todas as crianças Que estão aqui Até você que está Na tua casa Que está quer me assistir Partida do internet Toda a televisão Obrigado Pela sua presença Na Rádio 20 100% Bacongo Estamos juntos E Quem da West Obrigado também Pela sua presença Tem uma oferta Pela sua presença Dê-me o Drip Pela sua presença Pela sua presença Vai me nação Drip Qual é o Drip Então Deixaste por final Então a oferta Do Drip Pela sua presença Pela sua presença Obrigado Devagar vai estragar Material Para a gente Para o Drip Para o Drip Para o Drip Valenciaga Para mim Não é só do Bungle Porque tem que dar Vem cámar Meu artista tem essa Valenciaga Meu artista tem essa Valenciaga Quanto custou essa Valenciaga? Vai na internet Não posso falar Vamos pensar que é Bungle Veja a qualidade O cinto Esse cinto São dois artistas Que tem aqui em Angola Gerença um triunfante Eu tenho da West Ok O que dura os testes Velho É minha competição Tá construído Mas já acabou Mas é oferta Para mim Ou só dá Vem cá Te dá tudo Obrigado Mano Obrigado Tamo junto Já Opa Esse aqui é muito grande Também não desse estilo Mas a oferta Nunca se rejeita Vamos nos despedir Ouvindo Obrigado pela sua presença Na Rádio Muito gostei De outro lado Foi aqui a entrevista Com DJ Sou eu e Kendall West Vieram cá falar Sobre a música E o seu projeto Que Nos próximos dias Nos próximos meses Vão ouvir mais músicas Deste mesmo projeto Muito obrigado mesmo Boa tarde Foi mais uma entrevista Aqui na sua Rádio Eu vou levar as coisas Que o Kendall West Me ofereceu Obrigado Boa tarde Obrigado Boa tarde 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 Entramos tipo carnaval, todos mascarados, não fica assustado Misturo essa vibe nova, faço barreira, o título diz que é malvado Eu sei que é uma brincadeira, fão pensa que é bem, bem, bem Eu sou que é uma fã, monga, DJ KM não vai te matar Vai com a cama, DJ saio, Tony Groove Go, 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 qual o problema? Go, 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 qual o problema? Por número 1, Danete What? What? Que isso o quê? What? 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 Qual o problema? Let's get it, 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 let's get it. Obrigado.